E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Hoje a gente vai ensinar vocês a instalar um fogão Coke Top Igual a esse aqui, na verdade esse daqui Já está funcionando, a gente fez a instalação desse fogão nessa bancada aqui E a gente gravou um vídeo e vai mostrar pra vocês aí como é que faz a instalação Desse fogão Então acompanha aí nas próximas cenas a instalação de um fogão Coke Top de bancada Pra gente colocar esse fogão você tem que ter uma bancada Pode ser de mármore, de madeira, tem alguns móveis que vem de pronto E já vai ter que ser aberto o furo na medida do fogão O fogão acompanha esse cordão aqui, cordão selador A gente pode ver aqui que ele está dividido em quatro pedaços Ele tem uma fita dupla face e a gente vai retirar e colocar aqui Na parte de baixo do fogão Em toda a volta dele aqui Vou fazer aqui e já mostro pra vocês Nós vamos pegar aqui o cordão selador Conforme vocês podem ver É uma borrachinha Eva Bem simples que tem uma cola Conforme eu mostrei Vamos tirar uma fatia e vamos colocar uma em cada lado do fogão A gente coloca na beirada aqui na ponta do fogão Com uma faca ou uma tesoura a gente tira as sobras Aqui ó, só pra mostrar pra vocês Vocês podem ver aqui que passei em volta de todo o fogão Vendo aqui assim a gente consegue ver O kit já colocado O cordão de isolamento É uma pequena borrachinha EVA Que a gente aperta aqui Só pro fogão não ficar o vidro duro Batendo aqui na pedra duro Correu o risco de trincar o vidro Uma pequena borracha EVA Se você não tiver Se você for instalar um fogão que estiver usado Você pode colocar um pouquinho de silicone E colocar o fogão no lugar Depois disso Chegou a hora de colocar o fogão no lugar De fato Presta atenção no pio Pega o fogão Deixa o fio descer lá por dentro E apoia ele Na bancada Devagar, com cuidado Bota a mão por baixo Ajeita ele E pronto Agora a gente vai fazer a instalação do gás Para fazer a instalação do gás Você precisa comprar um kit desse aqui Regulamentado pelo Inmetro Com a mangueira dentro da validade Vocês podem ver aqui Essa mangueira vale até 2020 Nós estamos em 2015 E ela tem aqui O selo do Inmetro Tanto a mangueira Quanto o clique Do gás Vocês podem ver aqui Todos os dois Com o selo do Inmetro E o clique do gás Ele também tem Uma validade gravada No corpo dele Então vocês tem que prestar atenção nisso Se vocês estiverem fazendo uma instalação Num lugar onde Esse sisteminha aqui Já esteja velho Você vai ter que colocar um novo Tem que ter tudo dentro da validade Aqui como tudo é novo Está tudo dentro da validade Aqui na parte de baixo do fogão Nós temos aqui Atravessando a parede Que o botijão de gás Vai ficar aqui do outro lado A mangueira Que a gente mostrou antes E ela vai ser engatada aqui Nesse pino aqui Do fogão Que aqui é a entrada de gás Do fogão A gente vai colocar ela aqui Colocar uma abraçada Se na hora de você For colocar aqui Estiver um pouco apertado Porque a mangueira é nova E tudo mais Você pode passar um pouco De sabão aqui Um pouco de óleo De máquina mesmo Óleo cinja Alguma coisa do tipo Só para ela entrar Mais fácil aqui Já coloquei aqui a mangueira Está vendo? Apertei a abraçadeira A mangueira passou aqui Pelo buraco Que tem aqui na divisória Aqui E aqui a gente tem O botijão de gás Novo, lacrado E o clique Agora a gente vai tirar Esse lacre aqui Colocar O clique Com a válvula Que fecha e abre A passagem de gás Eu vou agora Colocar aqui o clique Ele tem essa borboleta Que a gente vai usar Para apertar aqui No botijão Você presta atenção Para ele colocar Ele bem em pé Para não ficar de lado Nem torto assim Para ele não entrar Engembrado aqui E aqui você Rosqueia com a mão Deixa aqui A válvula de gás Fechada Na posição fechada E rosqueia Com a mão Aqui não precisa De ferramenta Bater com o martelo Nada disso É simplesmente Usando a mão Agora a gente Apertou aqui Vamos pegar Uma esponja Com sabão Abrir a válvula De gás E verificar Se não tem vazamento Aqui Aqui eu vou usar Agora uma esponjinha Com espuma Detergente de pia Mesmo normal Colocar em volta Do bujão Aqui onde a gente Fez a conexão No clique Na mangueira Nele todo E aí a gente Vai observar Se tiver saindo Bolhas de ar É porque Está tendo Vazamento Aqui tudo ok Nenhuma bolha de ar Detectada Está tudo ok Vou fazer isso também Lá na conexão Da mangueira Com o fogão Aqui ó Embaixo do fogão Também A gente coloca A espuma Verifica se não tem Nenhum tipo De vazamento Estando tudo ok Agora a gente Só fazer A ligação elétrica Do fogão Para a gente testar Só conectá-lo Numa tomada Normal De 10 amperes Depois que estiver Tudo montado A gente confere Mais uma vez O vazamento Na mangueira Na conexão Do fogão Conectamos A tomada Isso aqui Vai ficar Sim provisório Porque a gente Aqui vai botar Uma tomada dupla Que aqui ainda Vai entrar Um forno Aqui embaixo E a gente vai Testar aqui O fogão Ó Funciona Tá aí O nosso fogão Coke Top Instalado na bancada Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Aqui embaixo Dá aquele joinha Postar aí No seu Facebook Suas redes sociais Mostrar para os seus amigos E aguardar Os nossos próximos Vídeos E aguarda os seus amigos E aguarda os seus amigos E aguarda os seus amigos